Tais é doido, como eu sempre falo, sempre vou falar né, tô de férias eu, vocês não souberam vocês? Pô, tô de férias, peguei 30 dias de férias, só pra doido, de férias como? Mas não aqui com a outra, olha aqui, olha isso aqui, é uma férias né, pintando a casa A outra falou assim, ô Cleito, já que tu não estás fazendo nada, aí tu pinta a casa aqui pra mim Ficar bonitinha né, nosso quartinho, aí cara, pintei a parede pra outra Aqui fora, olha aqui o que eu fiz pra outra, meu Deus, uma coisa arada, uma coisa arada Só pra doido, olha de onde que o marido professor tem férias, de onde? Ah, só pra doido né Ah, ele diz que essa ali é o cantinho dela da terapia, é o cantinho da terapia Ô cara, eu vou falar uma coisa pra vocês tá, 30 dias que eu peguei de férias cara, olha se eu curti um foi muito tá Meu Deus cara, só pra doido, é pinta quarto, pinta chão, ajuda a lavar roupa, lava louça Ah, eu sei que o marido tem que ajudar cara, mas também não é pra tanto né Meu Deus, escravidão cara, meu Deus do céu Olha, se eu conseguisse falar com um escravo daquilo, eu ia perguntar quantos dias que ele trabalhava cara Ah, não acredito cara, que ele apanhava tanto assim Meu Deus cara, porque eu vou dizer pra ti tá, agora eu tenho que lavar a louça Ou tenho que recolher a roupa Meu Deus do céu Daqui a pouco ela já convidou pra ir pra praia, tem que fazer do mesmo tempo tu vê Só porque ela é professora, ela faz tudo ao mesmo tempo, o que é que eu também faço? Eu não sou ela, não sou acostumado Ela é até do signo de leão, é igual eu Igual eu, igual eu, igual eu É tu que és, eu não É mulherzinha pra me incomodar cara, meu Deus do céu, eu não sei mais o que eu faço Entra ano e sai ano e tudo a mesma coisa, pinta e despinta, pinta e despinta, faz e refaz Ah, paritário Coisarada, mano, tô até com coceiro na cabeça Tomara que fosse piolho, porque se não for piolho isso aqui é preocupação Vai ela assim pra mim Sim, Clayton, tu não consegue pintar a parede e varrer o chão tudo ao mesmo tempo? Pode ser eu não, não sou máquina, não sou doido É, mas eu consigo Já fiz comida, já lavei roupa, já limpei o terreiro, já fiz um monte de coisa já Ah, tu tá assim com essa parede ainda Eu digo não, mas não é eu que tô me incomodando Oh, tô com uma tromba Tá até agora lá, ó, com a tromba Até embora seu cabelo de fogo, vai Última pintada que eu vou dar, nego Última pintada e deu É, é fura, 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 fura Furei as caixinhas todas que tem ali, cara Fulei, ah, comprei dez buchos, dez parafusos Ela foi lá, comprou mais dez buchos, mais dez parafusos Isso pra que isso aí, mulher? É, vai que falta Pô, o cartaz é doido? Uf, só pra doido, cara, não, não É, a última pintada e deu, nego Acabou-se Hum